E nela são freitas Ela é gostosa Ela é perigosa Ela é fofa Ela é doce Ela é tão linda Cozinha bonitinha Makes every head to the top DJ O Nodo DJ Elmone D.J. Moke D.J. Moke D.J. Moke Hésitation sur une sortie-fille Recule Et combinaison sortie-garçon-sortie-fille Très simple D.J. Moke 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri